Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, hoje eu gostaria de apresentar para vocês Como eu faço a taioba Eu já lavei essa aqui, né? E agora eu vou, tô preparando ela Vou tirando todas essas imbiras aqui, ó E aqui eu aproveito até esse estalo Eu achei bem gostoso mesmo Vou tirando toda a imbira Ele fica bem molinho, gente Parecendo um isoporzinho E eu faço no meio das folhas Esse estalo que tem aqui na folha Eu já faço assim, ó Vou puxando aí as imbiras, ó Tá vendo? É fácil, não é difícil Quando eu era criança A minha mãe tinha bastante filho, né? Porque nós somos uma família de 11 irmãos E eu sendo a mais velha Na hora de preparar o almoço Esse serviço, sim Ela punha eu pra fazer Enquanto ela fazia os outros serviços Porque era muita coisa pra ela fazer Além dos filhos, ainda tinha Os companheiros que ajudavam meu pai na horta, né? Ele sempre tinha 4, 5, até 8 companheiros Aí a minha mãe que cozinhava pra eles E pra gente também Vou cortando assim, gente, ó Bem grosso, né? Por isso que eu dou uma rasgada na folha Pra poder ficar com esse pedação, assim Que elas tiram Como eu tava falando Meu pai chegar naquela braçada de taioba Ou com a ambuquira E a minha mãe colocava eu pra arrumar E desde pequena que eu aprendi a fazer esse serviço E eu gosto Tem umas coisas que lembram muito a nossa infância, né? E sinceramente eu gosto de fazer esse tipo de coisa Eu não sei se vocês já perceberam Mas tá uma chuva, gente Desde cedo que tá chovendo aqui Eu resolvi preparar essa taioba pra me almoçar Só que eu tô fazendo um pouquinho mais Porque meu esposo também gosta E como ele não almoça comigo Aí eu já faço o que chega pra janta Pra ele comer um pouco, né? Essas embira que sobra Eu coloco no substrato Eu tenho um monte de terra ali no fundo E lá eu vou jogando casca de verduras Folha de bananeira Eu corto bem miudinho, jogo lá E eu tampo Aí quando tem mais eu torno e jogo lá E vou tampando E vai virando um adubo Daqui a uns tempos Passados uns 4, 5 meses Eu vou lá, misturo aquela terra E pronto o meu substrato É onde eu cultivo as minhas coisas, né? Minha hortinha As minhas flores Minhas roças do deserto E tudo mais Eu vou terminar aqui Já volto Pra mostrar pra vocês Vou levar lá dentro E vou fazer meu refogado Olha, essas embira São descartadas, né? Mas eu ponho no meu substrato Mas antes de eu ir lá pro fogão Eu vou mostrar pra vocês Como que está alagado meu quintal Agora eu volto Bom, já voltando Com a panela no fogo Uma conchinha de óleo Bem pouquinho, né? Agora eu vou pôr o alho O alho eu não deixo fritar Porque eu gosto da taioba Com alho cru Parece que ela fica mais saborosa Aqui eu deixo apenas Dar uma murchadinha Pra colocar a taioba Eu gosto do alho assim Grande, né? Tem vezes que eu corto com a faca Mas hoje eu resolvi Dar uma socadinha nele, né? Uma macetada Vou colocar também Um caldo quinoa Só que eu vou deixar Mais pro final Porque senão ele Agarra no fundo da panela Aí não vale a pena Eu gosto de pôr ele Quando a folha já tá Um pouco murcha Que aí ele vai derretendo E a gente vai misturando E ele fica bem Bem misturadinho No meio das folhas Aqui, gente A panela tá parecendo Pequena Mas Vai caber esse tanto De folha aqui Eu vou colocando devagar Até agregar Todas as folhas Aqui Eu vou Arrumar uma tampa E vou tampar Essa panela, né? Pra Ela dar uma murchada Mais rápido Mas Antes Eu vou colocar uma aguinha Pra Cozinhar esse estalo Porque esse estalo Tem que ser cozido Eles refogados Eles não é bom não Eles pinica Aí Já coloquei a água E Vou colocar mais um pouco De folha E vou tampar Pra Poder cozinhar Mais rápido, né? Vou misturar Todas Essas Essas folhas Aqui Vou tampar E vou deixar Cozinhar E Quando ela estiver Cozida Já No ponto De colocar Outro Tempero Eu volto Pra mostrar Pra vocês A grade Do meu fogão Tá quebrada Engastai Menino Toda vez Que eu coloco Engastai Antes De Eu misturar Essas folhas Eu vou colocar O caldo Knorr Vou pôr ele Aqui na concha E vou Colocar Lá dentro Pra poder Temperar Já volto Bom Voltando Com a minha Tayoba Pronta Já coloquei Aquele restante De folha E olha só Gente Eu não falei Pra vocês Que essa panela Dá pra agregar Toda aquela folha Então Ó Os talos Estão bem Molinho Já tá No ponto Ali tem Um arrozinho É Vou colocar Menos de meia xícara De creme De leite Eu gosto De fazer Isso aqui Com creme De leite Se você não tiver Creme de leite E tiver Pode pôr O leite Também E pode Ela cozinhar Até no leite Que fica bom No lugar da água Você coloca o leite E gente Isso aqui Com aquele arrozinho Que tá esquentando ali Não preciso De outra coisa Eu coloquei o arroz Cacinho Linguiça Né Pra poder Eu almoçar Porque comer Almoço sozinha É muito pouca coisa Eu só posso comer Três colheres De sopa Cheia De arroz Mas eu acho Que hoje Eu vou passar Da conta Com essa Paiobinha Não vai dar Pra ficar Só com as Três colheres De arroz Né Gente Vou arrumar Meu prato E convido Vocês Pra almoçar Com o híbrido Eu peço A vocês Que assistam Meus vídeos Até o final Curte Comentem E compartilhe Se não é Inscrito Se inscreva Pra ajudar Pra ajudar O meu canal Eu sou agradecida Pela presença De vocês Agradeço A Deus Primeiramente Né E Por vocês Estarem aqui Seguindo O meu canal E ajudando De alguma forma Né Eu não vou Colocar Muita Taioba Porque Eu quase Não gosto Né Então É isso Gente Fica Todos Com Deus Um abraço A todos É Prosperidade Pra todos Nós Né E Deus Abençoa Todos Nós E até O próximo Vídeo Se assim Deus permitir Beijos Tchau 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 Tchau